Então galera, o vídeo de hoje é tão bonito e especial para cada pessoa do Brasil que está procurando até pode ser que você não procurou ele, mas o indiano que procurou você primeiro mas o que está acontecendo agora, que é um ponto final que você não está consigo saber o que eu tenho que fazer agora você está agora com a situação que você não conseguiu sair também até você não conseguiu levar a sério também, até você não conseguiu decidir o que eu tenho que fazer agora você já está afastado com ele mas não fica triste porque seu amigo indiano que mora aqui na Índia que sabe a mentalidade dos indianos, cultura da Índia, como que funciona que eu vou te explicar, ensinar, assim você tem que tratar com ele que vai sempre melhor para você se você é novo aqui tem que deixar seu like, compartilhar esse vídeo com suas amigas que quando vai fazer uma amizade, antes de amizade tem que assistir vídeo que sempre vai ajudar então o vídeo de Roger é que ele não te procura, deixa ele em pânico o que você tem que fazer, porque ele não te amando mais, porque ele não procura mais o que está acontecendo, antes ele não estava assim antes todo dia ele te ligando, mandando mensagem, qualquer hora você não está no trabalho está em casa, está em casa de família, ele tempo tudo te ligava mas agora ele perdeu o interesse porque ele está agora muito mais ignorante o que está acontecendo como que você vai saber, porque ele está tratando assim com você agora mas isso pode ser não está em todos os casos pode ser agora está com você, mas com outra que tem um relacionamento pode ser ele ainda tem pior amor um pouco por você mas às vezes pode acontecer isso também com você, que ele parou de procurar você então você tem que deixar ele em pânico, você não precisa levar isso muito sério que ele não está te procurando, então significa que ele terminou, ele parou nada a ver com isso, então isso que eu vou te explicar então olha galera, você tem que saber que sempre não é que ele está mentindo às vezes pode acontecer alguns problemas, porque quando tem problema até você é distância, ele quer que você ajude ele mas não consigo, como? então o tempo tudo está bem, os indianos não gostam de contar todas as coisas da vida com amor também então você não precisa muito preocupar, ele não está me ligando não está me mandando mensagem, ele está me ignorante então ele não me procurando, antes ele estava me ligando o tempo todo agora não sei o que está acontecendo porque ele está muito mais estranho mas não, tem que calma primeiro deixa a sua cabeça não para de pensar nem nada ou mais negativo se você vai começar a pensar tu vai acontecer a mesma coisa depois você vai achar que ele está me enganando mas não, sempre não assim tenta entender a situação, o que está acontecendo porque ele não está te procurando você já falou algumas coisas assim que ele machucou dele que ele, tipo assim que a gente conversa cada dia então tem amizade, tem relacionamento então a gente conversa, a gente fala muita coisa bobagem também você pessoal está machucando com isso então não precisa preocupar com isso se ele não está te procurando tenta mandar mensagem se ele demora para responder então espera não precisa muito bagunçar na cabeça que ele está com outra mulher ele está com outra pessoa ele já arrumou algumas não, calma aí primeiro calma, não precisa assim bagunçar tão rápido não porque ele não vai nada embora não ele está aí na Índia mesmo então pergunta o que está acontecendo está acontecendo alguns problemas me fala como que eu posso te ajudar como que eu posso dar companheira para você então tem que falar assim desse jeito que ele vai gostar de ouvir que ele vai achar que nossa eu não estou sozinha ela está comigo entendeu? então às vezes quando ele não te procura significa pode ser alguns problemas na família que está acontecendo pode ser família tem algumas pessoas doentes mesmo ele onde está ele trabalhando ele deixou o trabalho dele ele está preocupado para o trabalho para o futuro para a casa da irmã dela para a família dela qualquer coisa pode acontecer porque aí vocês vivem mais sozinha mas aqui para um indiano tem muita dificuldade muito necessário de cuidar de família de casa muita coisa muita coisa entendeu? para um homem vida na Índia é bom também mas é difícil mas isso não é difícil que ele está triste com isso é uma cultura assim que é bom também bonita também que a gente gosta de cuidar pais gosta de cuidar irmãs irmãos se a gente é mais velho e não tem nada nenhuma errado mas aí quando você fica mais idade você separa sua casa você não mora com sua pais você não mora com seu irmão não com irmã então não tem problema cada um pais diferente mas pode ser ele tem desses problemas então é causa disso também quando ele não vai se sentir muito seguro ele não vai se sentir muita vontade de conversar com você então ele vai ter pouco ignorar ele não vai te procurar mas você não tem que deixar cada um dia cada uma hora você tem que tentar perguntar para ele não sentir que você só pensa sobre você porque o homem pode pensar que nossa ela só me liga só fala sobre dela que eu vejo isso não tempo tudo não fala sobre você tempo tudo não conversa também sobre o relacionamento você vai me buscar dessas coisas não porque ele está no problema ainda agora você vai dar seu problema também ele vai ficar mais agressivo com você ele vai ficar mais estressado entendeu então deixa ele calmo primeiro deixa ele calmo se ele está nervoso se ele está triste tem alguma situação de dificuldade que ele não consiga resolver deixa ele ajudar deixa ele calmo melhor você tem que parar também um, duas, três dias deixa ele normal até espera que ele vai voltar de novo para conversar com você entendeu então isso são algumas coisas que eu dei para você entender mas nesse momento se ele não te procura o que você tem que fazer você tem que deixar ele em paz deixar ele em pânico até deixar ele atrás mesmo tem que ir embora não assim não assim não sempre tem um ponto final se você quer ir embora melhor você tem que terminar tem que falar logo que olha a gente não está dando certo então melhor vamos virar por amizade vamos virar por amigos vamos virar distância tem que terminar sem falar disso acho é porque se você não vai dizer assim vai voltar de novo dessa conversa vai virar de novo vai começar de novo se você já decidiu para terminar então fala para ele que eu não estou gostando assim viver então eu quero terminar mesmo ele você pode perguntar com ele também olha amor eu não estou aguentando você está me deixando muito sozinho já foi uma semana duas semanas se tem algum problema tu me fala se não tem então eu não estou gostando assim vamos terminar se está ficando muito mais dificuldade de nós então pronto você tem que viver sua vida eu vou tentar esquecer também você é só isso porque muitas vezes não é desses problemas muitas vezes ele descobriu algumas coisas sobre sua vida que você escondido você você falou que eu estou solteira depois que ele descobriu que tem namorado mas mara das brasilas não mente elas falam direto eu sei como que é que pessoas falam que eu já namorei eu estou separada mas algumas coisas pode ser batendo nele que minha mãe minha pai não vai aceitar dessa situação desse relacionamento tu está bem por causa disso ele está bem preocupado se ela tem mais idade do que eu ela tem algumas crianças que vai ser difícil para minha família aceitar para como que eu vou conseguir contar que nossa eu vou casar uma mulher que já foi casada tem crianças tem mais idade então para ele está querendo você mas pode ser situação cultura pessoas que ele viver junto que eles não estão querendo isso eles vão sentir vergonha de fazer isso porque pode ser alguns estados da índia mas nem todas as pessoas que vão conseguir aceitar isso você tem que entender porque sul da índia cultura diferente o muçulmano que mora aqui cultura diferente o sikh religião que mora aqui diferente budunismo diferente então cada um diferente então por isso que eu falo se você tem relacionamento você tem que observar seu namorado você não pode dizer que todos os indianos é ruim até todos os lugares é ruim não é por isso que eu falo você tem que só falar sobre dele só tem que aprender sobre dele porque você está namorando com ele não está com todos os indianos porque cada uma é diferente cada uma tem religião uma família educação tudo vai ser diferente pode ser com ele não está dando certo mas com outro foi dar certo você está vivendo junto então assim quem é galera entendeu então não precisa deixar ele se ele está não está ter procurado mas tenta saber o que está acontecendo na vida dele até deixar ele ajudar mas se ele descobrir algumas coisas até não está dando certo ele vai para de procurar porque ele não quer machucar você também então ele vai querer ir embora entendeu foi isso aí galera se você tem uma história você pode mandar mensagem no meu instagram grande ou indiano até vamos fazer uma consulta chamada que vou ouvir sua história que vai ajudar bastante se você quer saber os idiomas da índia que aprender conversar com seu namorado pode fazer aula comigo também que eu dou que vai ajudar também obrigado mais uma vez